Verão bastante emoções, mas na certeza de que é um dever, foram, estão legitimadas pelo voto popular, né, porque foram nomeadas pela sociedade de benefício para exercer tal atribuição. E que com certeza, como a gente sabe, não é um favor, ao contrário, foi meritório e farão valer justamente a função de que hoje estão investidas e impostadas. Sucesso. É o que eu desejo ao Conselho para o quadrinho 2024-2027. Conselho para o quadrinho 2024-2027.